Na terça-feira, no primeiro par, eu montou a Vitoria, uma equipe de ótimo segundo para os machos, mas encara a Snot Jandy, que será a grande favorita. Ela está num par encorpado, mas vem de ótima corrida. Vai correr no mesmo decorrer na última, para uma boa colocação, numa dessas podendo surpreender. Snot Jandy e acho que a diferença também de Show the Money. Bom dia a todo público turfista. Na terça-feira, terceiro par, eu apresento dois pensionistas. Pavel, que é um ponto de uma vitória. Essa vitória foi na pista de areia. A raça dele puxa para o lado da areia. Acho que é onde ele vai conseguir as melhores atuações. Vem de correr um par muito encorpado, uma prova clássica. Chegou a nove corpos, não foi uma corrida de todo ruim. E eu vejo chance nele nessa prova. Acredito que ele vai correr muito bem. E apresento também a Regal Nana, que é uma potranca de duas vitórias. As duas em pista de areia. Essa é uma potranca que eu acredito que corra também bem na pista de grama. Mas como ela vem indo bem na areia, eu busquei repetir a inscrição na areia para tentar tirar o máximo dela. O páreo saiu bastante equilibrado. O Planeta Azul é grande força. Cavalo já é ganhador clássico, né? Vem de uma longa parada, mas é o JC Sampaio, que apresenta sempre muito bem os bichos. Então eu acredito que ele seja a grande força. Mas acredito na chance dos meus dois pensionistas, tanto o Pavel como a Regal Nana, para brigar pelas principais colocações. Na quinta prova, apresento dois pensionistas novamente. A exclamação potranca do Aras Old Friends, uma potranca muito boa, que venceu na estreia com muita facilidade. Voltou numa prova especial. Fez um bom terceiro, numa prova encorpada, vencida pela Libra. E na última, numa prova clássica, ela foi segundo, perdendo para a luminosidade. E acabou sendo desclassificada por delitos de raia e passou para quinto lugar. Mas foi uma corrida muito boa. Ela se manteve em ótima forma. Tá tinindo. Pegou o páreo de machos, né? Que é sempre muito complicado para as fêmeas. Mas eu acredito muito na categoria da minha potranca. E apresento também o Palé Royale, que é um poto do Aras Figueira do Lago também, com muita raça. Um filho do Hatch Trick, numa mãe elusive quality. Ele venceu na estreia. Ganhou um pouco apertado, mas era estreia à noite. Gostei muito da coragem que ele mostrou na estreia. E ele só fez melhorar também. Tá muito bem. Acredito que ele vai abordar bem a distância da milha. Vejo chance, então, nos dois pensionistas nesse páreo. Claro que é uma prova equilibrada. Três anos, uma, é sempre complicado. Tem o Ponto Cego, que é um bom potro. Tem o Pinóquio também, do Aras Figueira do Lago, ponto corredor. Um par equilibrado, mas conto com uma ótima carreira dos dois pensionistas meus. No sexto par, eu monto a Reason to Live. Um cavalo que, na última, acabei ficando um pouco longe. Sofri uns prejuízos logo no início da corrida. Fiquei longe. Fiz uma coisa de recuperação. Fiz um ótimo terceiro. Acredito que o inimigo dele será o Repeat Jeans. O Inkop é um cavalo que reaparece, mas é um cavalo ganhador clássico. Vem vencer em ótimos tempos e acredito que será o grande inimigo. E no sexto par, eu apresento em Copa. É um cavalo de boa categoria. Vencedor clássico na última corrida. Porém, depois dessa vitória, ele teve alguns problemas. Se acidentou. Teve problemas físicos. E reaparece agora de nove meses de parado. O cavalo tem bons trabalhos. Está faltando ainda um pouco. Não está no último furo. Mas pode, na categoria, superar o reaparecimento. Respeito aí o Ply Loss Inglese, o Ripper Jeans, a Rizontolive. Que levam peso dele ainda, né? Então, por isso, o paro se torna equilibrado. Meu cavalo também tem predileção por uma pista leve. Que eu não sei se vai estar. Hoje ela está ainda pesada, né? Mas, conto que ele faça uma boa carreira e fique bem para voltar à esfera clássica. O oitavo paro tem um cavalo chamado de Cabron. O cavalo está em ótima forma. O cavalo que a gente conseguiu dar uma arrumada nele. Ele tem os probleminhas de baixo. Eu não acho ideal a distância dos 1.100. Mas ele superou a última vez com um bom segundo. O Dr. Heiro é um cavalo que é adversário. Ele vai bem balizado, 51 kg. Apesar do menino não ter ganho ainda, ele está montando bem. E o Golden Zip, eu acho que é um cavalo perigoso também. Acredito que o paro esteja entre esses três. No nono paro de terça, eu monto Estrada de Santos. Um potro que fez uma ótima estreia na areia. Tinha ótimos trabalhos. Acabou ficando um pouco nervoso, sofrendo as emoções da estreia. Volta na pista de grama, um cavalo que tem ótima raça. Pega um paro um pouco encorpado. Onde eu acho que o meu inimigo vai ser o Exer. É um cavalo que já vem de segundo comigo. É um potro que está evoluindo muito. O Marquinhos Aurélio gosta desse potro. E eu acredito que será a minha grande diferença.